E aí, meu povo? Obrigada, gente. Obrigada, 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 obrigada. Muito obrigada. Esse povo é meu, hein? E olha quem tá aqui comigo. Fio que esse garoto, você não sabe que ele aprontou comigo, gente. Ele aprontou uma lá em São Paulo. Roda aí só um pouquinho pra vocês verem o que eu passei com esse gato. Vocês que não conhecem Drift, vocês vão conhecer, vão saber tudo sobre Drift. Que, aliás, é empolgante, maravilhoso. E eu falei pra ele, você tem que vir aqui pra cantar. Então ele me fez um andar, a gente conversou pra caramba, aprendi pra caramba, curti. E aí, só faltou a música, por isso que você tá aqui pra fazer esse carinho pra gente. É aqui pra cantar, com o maior prazer do mundo. Muito obrigada. Obrigado a você. Junto com o Phil, que também nós temos uma atração internacional. Lavel Smith. Falei legal? O Lavel, gente, ele é bailarino do Michael Jackson. Ou melhor, ele não é bailarino. Ele foi, né, o bailarino, o coreógrafo. E ele ensinou muitas, muitas pessoas a dançarem as coreografias do Michael por muito tempo. E ele tá aqui pra mostrar pra gente um pouco do trabalho que ele fez esses anos todos com o Michael. Vocês vão poder acompanhar. Mas a gente vai saber sobre essas coisas daqui a pouquinho. Porque junto com ele, a gente tem o Rodrigo Teaser, que tem 36 anos. E mito o Michael Jackson desde os 9 anos. E foi criado o Tributo ao Rei do Pop, que já é considerado um dos maiores tributos do Michael Jackson do mundo. E eu quero saber de tudo, porque o Lavel, ele tem um xodó pelo Rodrigo. Porque, né... É verdade. Eu não falei mentira. Ele tem um xodó, porque ele realmente é quase o Michael Jackson. É o nosso Michael Jackson, mas é o Michael Jackson. Então, tem um esqueminha aí que ele passa umas coisas pro nosso Michael, o Rodrigo. E vai ter um show agora. E eu gostaria de falar sobre esse show daqui a pouquinho, tá? Porque agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver umas imagens bem legais, que são as imagens das coreografias que o Lavel fez. Vamos ver as coreografias Dangerous e Jam. Vamos lá? Essa é Dangerous. E o Lavel tá ali, ó. Olha o Lavel, olha o do lado de mim. E essa é a coreografia Jam. E o Lavel tá de óculos ali do lado direito, ali no óculos, né? O lado esquerdo, o lado direito do Michael. Muito bom. E por falar em Jam, a gente vai mostrar a coreografia agora pra vocês e também vamos conversar com o Lavel e o Smith daqui a pouquinho, depois dessa coreografia. Agora, por favor, pra gente. Vamos lá? E aí 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 O que é isso? 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 O LaVelle tem 50 anos e já trabalhou com o Michael por 23 anos até o ano de 2008, quando ele morreu. E ele está aqui no Brasil para fazer um workshop de dança. Olha que legal. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. LaVelle, eu gostaria de saber o seguinte. No momento que o Michael morreu, você estava onde? O que vocês estavam fazendo? Ele estava na casa dele, quando ele ligou a CNN, viu que o Michael havia falecido e, no caso, ele se sentiu bastante triste para ele até hoje, é um choque saber dessa informação. E parece que ele ainda sente muita falta das ligações do Michael durante a madrugada. ou, enfim, durante a vida dele, durante esses seis anos que se passaram. LaVelle, uma das coisas que a gente, eu acredito que eu vou dar uma do público que está vendo, que deve ser muito curioso, como é que era o Michael como aluno, já que você fazia coreografia, você que ensinava para ele? Ele era uma pessoa persistente, era uma pessoa que não se cansava, era uma pessoa que dizia, ah, não, estou de saco cheio, não quero mais, hoje eu não quero. Como era o Michael? Passar com o Michael era muito divertido, era uma criação conjunta, muitas horas de ensaio, mas muita diversão ao mesmo tempo. Por que você tem um xodó por esse cara aqui? Porque olha o seguinte, eu sei que tem muita gente que imita o Michael Jackson no mundo todo, mas você meio que tem um xodó por ele, né? Por quê? Eu amo esse cara, ele é um tipo de pessoa humilde, ele é uma pessoa muito simples, fácil e, para mim, é um dos melhores que existem no mundo. Fala sério, fala sério. Ah, eu sou fã do Michael desde que tenho cinco anos de idade, eu cresci vendo ele do lado do Michael, todas as vezes, não existe um vídeo do Michael em cena que esse cara não esteja do lado. Ter ele aqui, para de alguma forma contribuir com isso que eu faço e... Ouvir esse tipo de coisa... Eu faço isso, é uma arte, mas é uma arte que está muito mais ligada ao que eu sinto desde criança do que qualquer outra questão comercial. Então, estar aqui hoje no seu programa, do lado dele, ouvir isso é uma coisa que é muito especial... Cuidado com essas músicas, eu estou tentando me segurar. É uma coisa que é muito especial para mim, não tem palavras que eu possa dizer aqui o quanto é especial de verdade. O LaVelle, ele já fez também trabalhos com a Janet Jackson, a Diana Ross, The Rolling Stones, Usher, Ricky Martin, George Michael, Chris Brown, Beyoncé, Rihanna. E ele também fez um trabalho no Super Bowl, e bem legal. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns momentos marcantes da vida do LaVelle. A gente fez uma apanhada de coisas. Vamos dar uma olhadinha aí, principalmente no Super Bowl, por favor. A gente fez uma apanhada de coisas. A gente fez uma apanhada de coisas. É muito bom, né? Vamos mostrar também um pouquinho da Beyoncé. Beyoncé. Diana Ross. Rolling Stone. Usher. Ricky Martin. George Michael. Chris Brown. Diana. Mas me fala aí, quem mais você gostava de trabalhar, mais você gostou de trabalhar, aquela que está querendo enfiar a roupa, ele vai ter que dizer o Michael Jackson, né? Mas olha só, porque dos dois fãs do Michael Jackson, quem foi melhor para trabalhar, fazer coreografia, quem você mais gostou de todas essas pessoas e o Michael? Tem que ser o Michael, 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 claro que tem que ser, é óbvio. É, eu vou perder isso. Ele pode dançar? Eu, meio aés, que posso, é, eu tenho que falar em português, obviamente, o cara vai traduzir, tá gente? É, pode pedir para você que você faça uma coreografia para gente da Rihanna ou de Beyoncé ou do Michael, o que você quiser você pode fazer uma dança para gente? Um pouco de Crazy in Love. Ah, Crazy in Love. Como é que é? Segura aqui pra mim, por favor. Phil, que vem pra cá pra aprender um pouquinho, Phil. Eu tô olhando, eu tô olhando. Você só tá olhando? É, se fosse o Michael, até arriscava. So, bin, bin. Bin, bin. Switch, switch. Switch, switch. Roll it up. Roll it up. Cross, cross. Cross, up. Cross, up. Pop, pop. Pop, pop. Yes. Ok. E aí, a gente já tá olhando. Ó só, ó só, ó só. Dá não, dá não, mas a gente aprende um pouquinho. A gente aprende um pouquinho. Vem cá, Phil. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom. Bora, vem pra cá, então, pra ele fazer. Vamos lá, o passinho, esse passinho, Phil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, mas tem que ensinar pra gente. A gente ver, a gente sabe ver, eu quero que você ensine. Pô, tem graça. Vamos, tem que fazer, vai. Vai, vai, ensina. Vai, vai, bota aqui, vai. O segredo tá em, o segredo tá em não trocar, não fazer essa troca antes da hora. Você só faz a troca depois que você forma um L, ó. Formou um L. O segredo tá em você não fazer isso antes da hora. Você vai esticar reto e aí você troca, ó. Ah, dá não, cara. Dói tudo. É. Dói o joelho. Tu consegue, Phil? Tu consegue, Phil? Tu consegue? Só eu, Bada, desculpa. Não tem que fazer essa musiquinha ruim, gente. Tem que ter desculpa pra ele, né? Imagina, ele vem até o Brasil. Poxa vida, vai. Agora vocês vão se arrumar pra uma dança, uma coreografia. Beat it. Ok? Por favor. E olha só, gente. O LaVelle ganhou cinco vezes o MTV Music Awards de melhor coreografia. Pode entrar aqui pra mostrar esse troféu que é muito legal. Achei tão bonitinho pra mostrar. Caraca, é pesado o bicho, gente. Olha que legal. LaVelle. Olha que bonito. LaVelle. O que é ganhar um prêmio como esse? Tipo assim, o que significa pra um coreógrafo ganhar um prêmio como esse? É uma honra. Eu já tenho cinco prêmios da MTV. E sempre que você ganha um prêmio desse, é um reconhecimento que você tem das pessoas da mídia em geral. Fala um pouco sobre o seu trabalho com criança carente. Quando eu era pequeno, eu não tinha dinheiro pra dançar, eu ganhei uma bolsa. E no caso, eu acho importante que as pessoas corram atrás dos seus sonhos, pra que mais adiante... Eu acho que a dança também ajuda a desenvolver. E eu acho que a dança, se isso é um sonho, tem que correr atrás disso. E eu gostaria que muitas crianças tivessem acesso à dança, como arte. Eu faço um convite pra você conhecer minha fundação e quem sabe se apaixonar e ensinar minhas crianças, que têm muita vontade. E eu acho que a dança também é um convite pra vocês, Rodrigo Chizzi, com Beat It! Eu acho que a dança também é um convite para vocês, Rodrigo Chizzi, com Beat It! Eu acho que a dança também é um convite para vocês, Rodrigo Chizzi, com Beat It! Eu acho que a dança também é um convite para vocês, Rodrigo Chizzi, com Beat It! Tchau. 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 E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Daqui a pouquinho o Rodrigo vai preparar uma surpresa pra gente, né, Rodrigo? Vamos ver se a gente consegue... Posso só convidar o pessoal pra um show? Por favor, faça isso. Deve fazer agora, vai. Convidar todos vocês pra um show que vai acontecer dia 15 de julho no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Vamos ter a presença do Laverne Senna. É um show com banda ao vivo, esse som que vocês escutam é o nosso show, é a nossa banda. É um show com banda ao vivo, os bailarinos, as trovas de figurino e pra nossa honra a presença do Laverne. Dia 15 de julho. 15 de julho. E aí é uma apresentação só? Isso, é a única apresentação. É a única apresentação, hein, gente? 15 de julho. E eu vou ficar muito feliz se você puder ir. É, eu vou ver, porque eu te falei que de repente eu vou estar viajando, né? Mas se eu estiver aqui no Brasil, eu vou. Mas teremos outras oportunidades. Eu vou, eu vou estar dançando com você, curtindo com você pra caramba. Muito obrigado, muito obrigado. Porque eu adoro, entendeu? Você sabe que eu curto pra caramba. E aí você vai fazer o seguinte. Thriller, Thriller não é uma coreografia sua, né, Lavel? Michael Peters. Michael Peters, ele fez a coreografia de Billy, de Thriller e é um dos coreógrafos que ele mais admira. Mas é o seguinte, vai ter uma surpresa aqui, mesmo não sendo a coreografia dele. A gente vai preparar, porque essa música Thriller, eu preciso dizer pra vocês que é uma das que a gente mais gosta de ver, tanta coreografia, como tudo, ó. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu ficava muito chateada que eu não era moreninha do que eu ia ser aquela menina. Juro por Deus, gente, eu queria muito ser aquela menina, queria muito. Só pra falar, oh, Michael, o que ela falava assim, sabe? Oh, Michael, é muito legal aquilo. E a gente vai reviver isso aqui no nosso palco. Então daqui a pouquinho a gente se vê, se prepara, tá, Rodrigo? Valeu. Levei. Thank you so much. Thank you for having me, I really appreciate it. Thank you, thank you. I can't wait to work with your kids, it's gonna be nice. Yes. I really, really, really like to see you in my foundation, tá? Muito obrigado que eu estive lá na minha fundação. Thank you. Thank you. Gente, agora é o seguinte. Eu vou pedir pro Phil que fica aqui no canto de novo comigo, porque vocês se lembram que no começo do nosso programa a gente recebeu aqui o bailarino, coreógrafo. Lembra que trabalhou 20, 28 anos, 20 anos com o Michael Jackson? Então, ele já tá aqui no Brasil, fez um trabalho lindo com o nosso Michael brasileiro, né? O Rodrigo Teaser. E ele... A gente preparou, pediu pra eles se arrumarem todo pra fazer aquela coreografia. E chegou a hora deles dançarem, mostraram aquela coreografia, que o mundo inteiro dançou. E aconteceu em 1983. E a gente vai rever, reviver agora com a música Thriller, o musical Thriller, aqui no nosso programa. Aplausos e aí O que é isso? 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 O que é isso?